Olá, sejam bem-vindos, professor Dias, na área para mais uma aula de Física e a nossa continuação de Cinemática. Professor, qual será a nossa aula de hoje? A nossa aula será a continuação de Velocidade Escalar Variável. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos ter o movimento uniformemente variável. Então, vamos para a aula parte 2. Movimento uniformemente variável. Pessoal, primeiramente vamos compreender o conceito físico deste movimento. Nós sabemos que movimento variável é um movimento que a velocidade está variando, ou aumentando, ou diminuindo. Mas o que significa esse uniformemente variável? Então, vamos atribuir aqui o significado. Primeiramente, nós sabemos que movimento está relacionado à velocidade, em relação a um determinado referencial. variável é aquilo que nós sabemos que tem mudança. Então, a velocidade vai ter mudança no decorrer do percurso, do módulo. Agora, esse uniformemente é que essa mudança da velocidade não será de qualquer forma. O que significa uniformemente? Significa que essa velocidade vai mudar de forma proporcional. Então, se for para variar, se for para variar, se for para ter mudança de velocidade agora, ela terá que mudar de forma proporcional, de 20 em 20, de 30 em 30, de 40 em 40. Observe aqui, pessoal, nesta imagem, que nós temos um paraquedista. E aqui ao lado está mostrando o tempo de 1 em 1 segundo. E aqui ao lado esquerdo está aparecendo a velocidade dele variando de 9,8 em 9,8. Então, você observa aqui que o movimento variado, a velocidade está aumentando de 9,8 em 9,8. Está relacionado ao que isso aqui? Aceleração da gravidade. Então, observe aqui, ó, mais um segundo, 19,6. Porque 9,8 com 9,8, 19,6. Mais um segundo, 19,6 mais 9,8, 29,4. Isso aqui, pessoal, é considerando a aceleração da gravidade da Terra, que ela faz aumentar a nossa velocidade de 9,8 em 9,8. Está bem, pessoal? Então, observe um detalhe importante. A velocidade vai variar, mas agora não pode ser de qualquer forma. Tem que ser de forma proporcional. Professor, e qual a consequência disso? Da velocidade variar de forma proporcional. Pessoal, a grande consequência do movimento uniformemente variado é que a nossa aceleração será constante. Pessoal, muito importante este detalhe. A aceleração no move, ela não vai ser uma aceleração variada. Ela vai ser uma aceleração constante em decorrência da proporcionalidade da variação da velocidade. Então, vamos ver o próximo tópico. Então, aqui nós temos as características do move. Pessoal, quais são as características que eu não posso esquecer? Primeiramente, pessoal, é que a velocidade varia agora de forma uniformemente. O que significa dizer uniformemente? Quer dizer que existe uma proporcionalidade para esta mudança. Está certo, pessoal? Existe uma proporcionalidade. Vamos atribuir novamente esta palavra. Proporcionalidade. Então, nós teremos uma proporção para a variação da velocidade. A aceleração é constante. Exatamente. A aceleração média será constante. Ah, professor. Em relação à trajetória. Pessoal, nós podemos ter dois tipos de trajetória. Ou retilinha ou curvilinha. Nesta aula de hoje, nós teremos uma trajetória retilinha. E como é que fica o nome? Antes era movimento uniformemente variado. Agora, nós vamos ter movimento retilinho uniformemente variado. Está bom, pessoal? Ah, professor. Então, este é um detalhe importante sobre movimento uniformemente variado. Velocidade varia. Não de qualquer forma. E aí, a consequência, a aceleração será constante. E a nossa trajetória será retilínea. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, agora vamos para a função horária da velocidade. Primeiramente, pessoal, vamos compreender de onde chegou esta expressão que nós temos aí na imagem. Tudo bem? Então, o detalhe importante que nós temos é que a expressão geral da aceleração é a aceleração média é igual à variação da velocidade em intervalo de tempo. A primeira observação importante é que agora a velocidade vai ser uniformemente. Então, esta aceleração não será mais uma média. Ela será uma aceleração constante. E aí, nós vamos trocar. Em vez de ser AM, nós vamos chamar a sua pena de A, porque agora ela será constante. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Nós o representamos desta maneira. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O importante conceito aqui é que no movimento uniformemente variado, nós consideramos o tempo inicial, que sempre, detalhe importante, zero, o momento em que nós começamos a contar o movimento, o tempo inicial no cronômetro é zero. E aí, nós isolamos o T, passando o T e multiplicando com o A. E aí, nós chegamos na expressão A vezes T e velocidade final menos a velocidade inicial. Passamos a velocidade inicial para o outro lado, nós teremos velocidade final igual a velocidade inicial mais a T. Esta expressão, V, então, professor, de onde? A expressão da aceleração média. Professor, mas por que que na expressão aqui tem um mais e um menos? Ah, é importante destacar, pessoal, é que quando o imóvel estiver acelerando, aumentando o módulo da velocidade, nós vamos ter um sinal positivo para um movimento acelerado. Tudo bem? Então, se a questão estiver atribuindo um movimento com aceleração positiva, é porque está aumentando o módulo. E se o movimento estiver retardando, diminuindo o módulo, geralmente são questões com frenagem, então nós temos um movimento retardado. Tudo bem? Então, nós podemos ter uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa. Agora, por que que chama função horária da velocidade? Só função é uma dependência. Horária tem a ver com o tempo. Então, nessa expressão, nós conseguimos atribuir em qualquer instante final, qual a velocidade final. Ou seja, a velocidade final depende do tempo. É verdade? O tempo não para. Então, nós temos esse detalhe importante aqui. Por isso, o nome função horária da velocidade. A velocidade final depende do tempo. Em qualquer intervalo, nós podemos encontrar a velocidade. Detalhe importante aqui é a velocidade inicial. Ela começa e ela vai ser constante. E a aceleração no nuvem também é constante. Então, apenas quem vai mudar na questão é a velocidade ou o tempo. Por isso, o nome função horária da velocidade. Uma dependência entre velocidade e tempo. Então, aqui nós temos o que significa cada letra. Tudo bem? E aí, vamos agora para um exemplo dessa expressão. O movimento cuja velocidade escalar obedece a função, vamos dar aqui a função, V igual a 3 menos 2T, na qual T está em horas e V está em quilômetro por hora. Então, aqui está dizendo a unidade das grandezas. Não está no sistema internacional. Está no sistema usual. E aí, ele vai perguntar algumas alternativas. Letra A. Determine a velocidade escalar inicial do movimento. B. A aceleração escalar. C. A velocidade no instante T uma hora. E D. Em que instante o móvel muda de sentido. Pessoal, vamos aqui, então, representar a equação da função horária da velocidade de forma mais a T. Então, aqui nós temos a função crua. E aí, nós vamos colocar aí embaixo a função que está representada na questão. Observe aqui que nós e nós poderíamos ter mais ou menos, né? Então, o que nós podemos observar? Que, primeiramente, a velocidade inicial está sendo representada pela letra V0. Aqui nós temos 3. Então, a velocidade é 3. E a aceleração está sendo representada pelo menos 2. Ele utilizou o sinal negativo. Então, significa que esse movimento é um movimento retardado. Está tendo frenagem. Então, daqui você já observa qual é o valor da letra A e da letra B. Então, vamos colocar aqui o resultado da letra A e da letra B. Professor, qual a velocidade inicial do movimento? Então, a velocidade inicial do movimento será 3 km por hora. Lembrando que ele está atribuindo velocidade em km por hora. E a aceleração escalar, que é constante, aceleração escalar, está sendo menos 2 km por hora ao quadrado. Lembrando que está em km por hora e a aceleração tem o quadrado. E agora, letra C, letra B, nós vamos ter que substituir os valores. Ele pede a velocidade escalar no instante ter 1 hora. E aí, nós lembramos que a velocidade que ele está pedindo é a final depois de 1 hora do movimento. Então, nós vamos ter que substituir o valor. Então, velocidade 3 menos 2. No lugar do T, nós vamos substituir 1 hora. Aqui, nós vamos ter 2 vezes 1. Na verdade, aqui nós temos menos 2. então, nós teremos 3 menos 2. 3 menos 2. 1 km por hora. Então, depois de 1 hora, a velocidade variou, diminuiu para 1 km por hora. Observe que diminuiu porque o movimento é retardado. Vamos colocar aqui movimento retardado. E aí, vem a pergunta final. Em que instante o móvel muda de sentido? Pessoal, questões que se trata de mudança de sentido, nós temos que lembrar que para o móvel mudar de sentido, ele deve parar. Então, sempre que a questão atribuir mudança de sentido, nós vamos atribuir para a velocidade final, 0. Ele para e volta o seu sentido. Ele está indo no sentido, para e volta o sentido. Então, nós vamos fazer aqui a resolução utilizando a questão V igual a 3 menos 2t. Ele quer o tempo. O instante é o tempo que ele muda de sentido. E para ele mudar de sentido, a velocidade final agora é 0. Então, nós vamos ter que colocar 0 na velocidade final. 3 menos 2t. Nós podemos passar o 2t para cá, vem positivo, 2t igual a 3. E aí, professor, qual vai ser o resultado? Então, qual vai ser o tempo? Então, 3 dividido para 2, 1 hora e meia. Então, depois de 1 hora e meia, ele para e muda de sentido. está indo no sentido e troca o seu sentido. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos as respostas de cada alternativa. Lembrando, mudança de sentido, nós temos que atribuir para velocidade final, 0. Espero que você tenha compreendido essa primeira ideia da função horária da velocidade. Vamos para a próxima função. Pessoal, a nossa próxima função é a função horária da posição. Então, o primeiro detalhe é que agora a posição final estará em função do tempo. Então, nós podemos saber a posição do móvel dependendo do tempo mencionado ou vice-versa, saber o tempo em relação à posição que ele fornece, a questão fornece. Então, o que você tem que saber? Que essa expressão não tem como nós demonstramos agora. Nesta aula, ainda vamos trabalhar o gráfico para as próximas aulas e na aula de gráficos nós vamos saber o motivo de onde surgiu esta função horária da posição. Tá bom? Então, a função horária da posição vem do gráfico. Então, primeiramente nós vamos compreender esta função e lá na frente vamos demonstrar. Agora, um detalhe importante que nós temos que saber é que agora nós temos a mesma ideia aqui, a aceleração negativa e positiva aqui para movimento retardado e aqui para movimento acelerado. Vamos abreviar o primeiro detalhe importante dessa questão. A segunda observação, quais são as constantes? Nós temos a posição inicial que é uma constante, a velocidade inicial que é uma constante e a aceleração que é uma constante. Então, quem vai depender de quem? A função vai ser a posição final, vai depender do tempo que está passando. E uma segunda observação, nós temos dois tempos, nós temos tempo elevado a 1 e tempo elevado a 2, prevalece o maior expoente. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, tudo bem? Porque aqui o t está elevado ao quadrado, tá bom, pessoal? Então, é importante destacar para que vocês entendam que esta função horária da posição, a posição final vai estar em função do tempo que está passando. Essa é a grande observação. E aí, nós temos que memorizar esta expressão, tá bom? Depois eu vou deixar para vocês uma lista de frases que você pode memorizar estas funções. bem? Vamos agora para o exemplo. O movimento cuja função horária é S 0,25 mais 0,75 mais T ao quadrado. Esta função, então, é a função horária da posição. Sendo que S o espaço está em centímetros. Ah! A e o T está em segundos. Então, mais uma vez, a unidade não está no sistema internacional. Então, ele pede letrar o espaço inicial, na letra B, a velocidade escalar inicial, se a aceleração escalar e a função da velocidade escalar. pessoal, primeiramente, nós colocamos a função de forma natural, a forma dela sem os valores para entendermos a ideia. S será igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais ou menos a T ao quadrado sobre 2. Então, o primeiro detalhe importante, nós vamos colocar abaixo a equação que está ali representada S025 mais 075T mais T ao quadrado. Então, vamos tentar, observando pela expressão, deduzir as perguntas aqui iniciais. Primeiramente, nós observamos que a velocidade inicial o espaço inicial é o 0,25. Estamos vendo aqui, que ele está sendo representado por esse valor. A velocidade inicial é quem está do lado do tempo elevado a 1. Então, a velocidade inicial está aqui 0,75. Está vendo? Agora, quem é a aceleração? Pessoal, uma dica extremamente importante. a aceleração está do lado do T. Olha só, observe aqui. Quem é que está do lado do T? Na verdade, nós temos um 1 que não está aparecendo aqui. Só um detalhe que na expressão natural nós temos um 2 embaixo. E aqui não temos o 2 embaixo. O que significa dizer? Sempre que você observar a função da posição e o 2 não estiver mais embaixo, é porque a aceleração já dividiu por 2. então, se aqui nós temos um 1 é porque existe um valor que dividiu por 2 que deu 1 e só pode ser o próprio 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então, qual é a dica importante para você? Quando você vê a função horária e você não vê o 2 embaixo, multiplica o valor que está na frente por 2 exatamente. Então, o valor da aceleração vai ser 2 vezes 1. se aqui na frente tivesse um 3 2 vezes 3 se aqui tivesse um 4 2 vezes 4 e assim sucessivamente porque se na ida dividiu para voltar multiplica o inverso da divisão é a multiplicação. Então, vamos colocar os valores que ele pede aqui nas alternativas. Então, o espaço inicial a posição inicial deste imóvel nós temos aqui 0,25 centímetros tudo bem? A velocidade escalar inicial vamos colocar aqui velocidade escalar inicial nós temos 0,75 centímetros por segundo está em centímetro e o tempo em segundo. a aceleração escalar é 2 centímetros por segundo ao quadrado observe que nós temos um para saber que a aceleração basta multiplicar por 2 ele pede no final a função da velocidade escalar pessoal quem tem a função da posição consegue montar a função da velocidade em função do tempo então observe aqui que a função da velocidade é v igual a velocidade inicial mais ou menos a t para você montar a função você precisa de dois valores quem são os valores? a velocidade inicial e a aceleração pois a velocidade final tem que ficar em função do tempo e nós já temos a velocidade inicial e a aceleração que neste caso é positiva observe que a aceleração é positiva e nós temos positiva então nós vamos colocar o valor e substituir e deixar em função então a velocidade será 075 mais 2t está aqui a função horária da posição tudo bem? pessoal o nosso próximo tópico é a velocidade média do moving é só importante entendermos que a velocidade média ela faz parte tanto do movimento uniforme como do movimento uniforme variado velocidade média é uma equação geral porém pessoal a velocidade média ela é uma média aritmética no move exatamente é uma média aritmética no move nós sabemos que a velocidade média no movimento uniforme ela não é uma média exatamente aritmética é uma média ponderada com o tempo mas aqui no move será exatamente uma média aritmética ou seja a soma das velocidades dividido por 2 então aqui nós temos a representação da velocidade média a variação do espaço pelo tempo e nós podemos trocar velocidade média por v1 mais v2 dividido por 2 então nós vamos trocar a velocidade média por esse valor aqui e essas duas igualdades nós vamos utilizar como nós vamos ver agora na próxima questão bom eu espero que você compreenda que no move a velocidade é uma média aritmética tudo bem então vamos agora para a questão a velocidade escalar de um móvel varia no decorrer do tempo em função v igual a 6 mais 8 t determine a velocidade escala média do móvel entre 2 e 10 segundos e na letra b a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo de tempo pessoal então vamos para a resolução primeiramente ele pede a velocidade média então vamos botar aqui a letra a entre os instantes 2 e 10 segundos primeiro nós temos que saber qual a velocidade nesses intervalos aí então nós vamos substituir na função horária da velocidade primeiramente o valor 2 então vamos substituir primeiramente o valor 2 2 segundos então nós vamos ter 8 vezes 2 16 mais 6 ah então aqui nós teremos 22 metros por segundo e vamos substituir agora o outro valor que é 10 segundos aqui no caso 8 momento nós vamos ter 8 vezes 10 então nós temos 8 vezes 10 80 e aí nós teremos 80 mais 6 então 6 mais 80 86 metros por segundo e aí nós já temos as duas velocidades nesses instantes 86 e 22 agora nós vamos fazer a média só como é que a média não move nós vamos ter velocidade média a soma da velocidade inicial mais a final dividido por 2 no caso aqui ele pede que essa velocidade seja a do tempo 2 e 10 segundos então vamos colocar aqui os valores 22 mais 86 dividido por 2 22 mais 86 nós temos 108 dividido para 2 nós teremos 54 sol nós estamos entendendo que está essa função está em metros por segundo tudo bem então 54 metros por segundo tudo bem pessoal agora a distância percorrida pelo móvel nesse intervalo de tempo então para nós descobrimos a distância percorrida nós temos que colocar primeiramente a fórmula da velocidade média velocidade média é o delta s pelo delta t certo pessoal lembrando que nós poderíamos utilizar trocar essa velocidade média pela soma das velocidades dividido por 2 como ele quer o delta s então delta s nós vamos pegar a velocidade média e multiplicar pelo intervalo de tempo pessoal quem é o intervalo de tempo entre 2 e 10 segundos é só nós pegarmos o final menos o inicial 10 menos 2 8 então entre 10 e 8 o intervalo de tempo 10 e 2 é 8 segundos então é só substituirmos o valor que nós encontramos 54 vezes 8 considerando que o espaço e a velocidade está em metro então nós vamos colocar 432 metros então nós temos aqui a questão que foi atribuído a velocidade média no move então nós podemos primeiramente encontrar as velocidades na função depois nós fazemos a média e para encontrar o espaço basta substituirmos na fórmula geral da velocidade média tudo bem pessoal vamos para a última equação do move pessoal e a nossa última equação é equação de Torricelli e mais uma observação pessoal a equação de Torricelli a demonstração dela não vamos fazer nesse momento é só para você ter uma noção de como chegar na expressão de Torricelli a equação de Torricelli ela é dada pela substituição das duas funções a velocidade e a função horária da posição quando nós isolamos o tempo e substituímos na equação vamos pegar aqui quando nós substituímos o tempo isolamos o tempo e substituímos onde tem tempo na equação da posição nós chegamos na equação de Torricelli observe que o tempo não aparece na equação de Torricelli então a realidade é que a equação de Torricelli é uma equação que não vai ter tempo então quando você estiver lendo uma questão de move que não fornece o tempo a equação é a equação de Torricelli tudo bem pessoal então é importante entendermos essa ideia que a equação de Torricelli é uma equação que não fornece tempo tudo bem então já é uma forma de você entender não fornece tempo porque nas duas funções horárias foi substituído o tempo isolado e aí some da equação e nós chegamos na equação de Torricelli lembrando que essas duas funções a da velocidade e a da posição a demonstração foi feita aqui a da velocidade e essa aqui veio do gráfico que nós vamos demonstrar nas próximas aulas e um detalhe importante a equação de Torricelli tem dois quadrados nas velocidades tudo bem pessoal e esse mais é quando a aceleração tiver tendo aumento do módulo da velocidade movimento acelerado e o negativo quando a questão falar de frenagem movimento retardado só as questões que falarem de movimento retardado você vai observar que o sinal vai ficar negativo para a aceleração então vamos agora para os exemplos um móvel parte do repouso com a aceleração constante ou para o movimento aí a característica do movimento de 5 metros por segundo ao quadrado e atinge a velocidade 20 metros por segundo determine a variação do espaço do móvel durante a variação da velocidade observe pessoal que a questão não fornece o tempo então se trata de um movimento e vamos agora colocar os dados fornecidos ele disse que o móvel parte do repouso velocidade inicial zero e atinge a velocidade final 20 metros por segundo a aceleração nós estamos observando que vai ser uma aceleração positiva pois teve um aumento do módulo da velocidade então movimento acelerado e ele pede o delta s então nós temos aqui as informações da questão agora vamos substituir na equação de Torricelli velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o delta s substituir os valores a velocidade final é 20 ao quadrado a velocidade inicial é zero mais duas vezes cinco vezes o delta s que nós queremos só o 20 ao quadrado nós temos aqui quatrocentos zero ao quadrado zero duas vezes cinco dez delta s então para nós descobrimos o delta s basta passarmos dividindo com quatrocentos então delta s será quatrocentos dividido para dez então simplificando nós temos quarenta metros então esse módulo se deslocou quarenta metros ah professor então pessoal o primeiro exemplo da equação de Torricelli com aceleração positiva vamos para próximo para o próximo exemplo que nós vamos ter aceleração negativa pessoal então vamos para o último exemplo um jogo de futebol de salão jogador chuta uma bola rasteira que parte uma velocidade inicial a bola para como já é importante entendermos que a velocidade final é zero depois de 18 metros que ela percorreu sem colidir com nenhum destaque então significa dizer que foi apenas tendo a desaceleração o movimento retardado a bola desacelera como eu disse o movimento retardado com a aceleração constante de modo um metro por segunda ao quadrado de acordo com os dados fornecidos determine a velocidade inicial da bola pessoal vamos primeiramente colocar os dados fornecidos ele pede a velocidade inicial nós sabemos que a bola vai parar com a velocidade final é zero o deslocamento da bola foi 18 metros e a aceleração em módulo 1 metro por segundo ao quadrado o que você deve observar nessa questão não foi fornecido o tempo resolução pela equação de Torricelli mas um cuidado muito importante a equação de Torricelli ela é ao quadrado velocidade em céu ao quadrado é mais ou menos 2 a delta s agora qual o valor do sinal que você vai utilizar o positivo ou negativo aqui está o detalhe nós vamos utilizar o negativo pois o movimento é um movimento de desaceleração o módulo está diminuindo o movimento retardado é este cuidado que você deve ver então vamos substituir agora os valores zero ao quadrado velocidade final nós queremos a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes um vezes dezoito só aqui nós teremos duas vezes um dois duas vezes oito trinta e seis aqui nós teremos zero velocidade inicial ao quadrado menos trinta e seis esse trinta e seis está negativo vamos jogar para lá ele vai positivo então nós vamos colocar aqui restante então ficará velocidade inicial ao quadrado igual a trinta e seis como aqui nós temos um quadrado nós vamos passar como raiz então velocidade inicial raiz de trinta e seis então nossa resposta será seis metros por segundo então a velocidade inicial foi seis metros por segundo pessoal espero que você tenha compreendido esta aula te vejo na próxima aula um forte abraço o 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 Obrigado.